E aí pessoal, 9 de outubro, esse final de semana eu vou tá aí com vocês no evento da Epic Play Brasil Anime Zero E não vou tá sozinho lá não galera, porque o Zangado vai tá lá também Pois é, isso mesmo, o Zangado mano Então se vocês quiserem colar lá, me ver e ver o Zangado, é só ir na descrição desse vídeo que lá tem o link do evento Cola lá, vamos todo mundo, a Mafia Semiplay em peso galera, porque eu quero causar, quero curtir com vocês Ver vocês, tirar aquela foto marota e também vou tá levando produtos da Mafia Minha loja vai tá lá pra quem quiser comprar boneca, camiseta e vai tá tudo com promoção especial e exclusiva pro evento Então vamos lá, porque vai tá eu e o Zangado e vai ser foda Dia 8 e 9 de outubro, Epic Play Brasil Anime Zero Vamos que vamos galera, link na descrição Vamos pro botão do vídeo Ela veio bem mais pesada do que de costume E é claro que ela veio carregada de novidades que só vão sair na próxima DLC galera Agora, o que a gente não sabe é se essa próxima DLC será a DLC de Halloween, né, com a temática de Halloween Ou será uma espécie de parte 2 da Bikers E também galera, não é confirmado que já vai ser a próxima Eu tô especulando isso porque obviamente a Rockstar não ia upar esses arquivos junto com a DLC Bikers à toa, né Ela só faz isso já pra lançar a próxima DLC, é o que faz mais sentido Então galera, foram vazados 2 veículos e meio Eu já vou explicar pra vocês o porquê E 5 novas motos A primeira moto vazada é a Western Demon 2 Pra quem não tá ligado, a gente já tem uma Demon no GTA V Que é uma moto muito difícil de achar Tem que fazer umas tractanas pra poder achar ela, áreas específicas e muito mais E agora teremos uma segunda versão dela que a gente vai poder personalizar e vai ficar muito foda Teremos também a Ski Pois é, esse é o nome da moto Eu ainda não sei qual que é o modelo dela Mas eu acredito que também seja uma moto da Western Teremos a moto que leva o meu nome A San Só que é Sanctus É tipo uma moto santa E olha o visual dessa moto galera Simplesmente a carenagem da lanterna dela é uma caveira, mano Essa moto vai tá muito foda Detalhes ali do paralama traseiro como se fosse uma teia de aranha Vai combinar com aquela roda que foi adicionada que é uma teia de aranha E vai tá muito foda Na moral Teremos também a Vortex Que é uma moto muito foda É uma moto speeder E ela é uma moto bem musculosa Tem uma aparência muito bonita Provavelmente ela vai ser da Nagasaki, galera Porque ela lembra um pouco da Carbon RS, mano Então eu acredito que vai ser da Nagasaki essa moto Quando lançar a gente vai saber E por último, mas não menos importante Temos a Shotaro, mano Que é uma moto muito foda Simplesmente ela parece com aquela moto do Tron, cês tão ligado? E além dela ser uma moto especial Não vai ser simples pra gente ter ela não, tá, galera? Pra gente conseguir ter essa moto A gente vai precisar ganhar o novo Adversary Mode Que vai se chamar Deadline A gente joga o Deadline E a gente vai desbloquear essa moto pra comprar Ou seja, a gente vai ter que comprar ela Mas tem que desbloquear pra ter acesso Galera, ele é um carro com três rodas, mano Só que o diferencial é que duas são na frente E só tem uma atrás É muito louco Esse carro, como de costume, é baseado em um carro que existe na vida real Chamado T-Rex Que é um carro que pertence à marca Companhia Que embora o nome pareça espanhol É uma empresa alemã E por incrível que pareça Ele foi desenvolvido pela BMW Teremos também a sexta versão do Tornado Que dessa vez chega sem a parte do capô O bloco do motor é completamente exposto E pelo que devo perceber Ele tem umas rodas com as talas maiores Esse carro vai tá muito foda Do estilo que eu gosto Carro rebaixado E por último, mas não menos importante Teremos uma segunda versão da Yoga Que é uma vanzinha aí do GT Online E ela tá parecendo muito a máquina de mistérios do Scooby-Doo Com certeza eu vou montar uma máquina de mistérios pra mim Porque essa vanzinha é muito bonitinha E bom, galera Além disso, tá sendo especulado uma nova vantagem Que eu não tenho certeza Mas eu acredito que ela já está sendo colocada em prática Podemos selecionar uma das nossas motos como favorita E assim, toda vez que a gente andar com ela A gente ganha um boost especial E vai recuperando a nossa vida e os danos Isso vai ser muito útil e muito bacana Principalmente durante as missões E teremos também um novo Adversary Mode Chamado Angels vs Devil Que basicamente vai funcionar durante todo o dia do GT Online Só que quem for da equipe Anjos só pode pontuar durante o dia E quem for da equipe de Demônios só pode pontuar durante a noite E assim você tem que ficar matando o seu oponente Pra poder roubar o ponto dele, mano Isso é muito foda E bom, galera, basicamente é isso Essas são todas as novidades que foram vazadas aí No GT Online para a próxima DLC Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou estar deixando aqui na descrição O link da minha playlist da DLC Bikers Pra quem não acompanhou Ela está rolando aqui no canal Semiplay A nossa série, né, mostrando todas as novidades Clica aí na descrição e confere E também aqui em cima no lado direito no nosso card Clica aí pra você conferir também E galera... E aí Tchau, tchau, tchau